Bom, depois após duas horas de caminhada, chegamos à parte final da cachoeira, no Vale da Morte, onde o rio desce e vem no Vale das Duas Cachoeiras. Olha, o Vale, enorme, uma puta de uma queda, uns 5 metros, essa está fechando mais antes, porque tem outra cachoeira, terra da cachoeira, vai lá de cima, essa é pequena, mas tem 50 metros, 50 metros, pura queda. E aqui dá para ter uma ação melhor, da criança caindo, né, e aqui é super alto. Ô meu, ô ô ô, olha, e aí o rio continua, até chegar lá no embaixo. Tên em baixo.